Salve rapaziada, a gente está aqui hoje com o Johnny Geiger, da Suíça, veio para cá, para o Rio, para dar um rolê aqui, para participar do Street League também, e a gente vai aproveitar aqui para fazer um Game of Skate que vale qualquer coisa, explica aí gente. Resumindo, a gente vai amassar ele no game. A gente vai ser massacrado. A gente vai fazer um Game of Skate que vale tudo, vale no comply, vale mão no chão, vale plantar bananeira, tudo que não pode no Barrick vai poder aqui. E aí você, 10 litros, porque tipo, Skate, Board, 10 litros. Para ficar um pouco mais justo da gente poder andar mais um pouco de Skate, e aí como que vai funcionar? Como vai ser eu e Ivan contra ele, a manobra que ele puxar a gente pode tentar nós dois, então a gente vai ter duas chances, mais uma de cada, né, para acertar a manobra. Então, vamos lá. E aí, o que eu disse, eu tinha que dizer. Ok. Vamos fazer 3, 3, 1, 2, 3. Sim, eu sei, mas eu só posso fazer versus um de vocês. Ah, é verdade. Era para a gente ter mais chances ainda no Jaquem Pouso. Ele fez uma bela observação. Nós estávamos uns 3 aqui tentando bater Jaquem Pouso. Mas aí a gente tinha mais chances de ganhar e começar o game. E aí, rapaziada, se vocês estão gostando desse vídeo, logo no começo, já deixa o like. Se você for novo aqui, se inscreve no canal e continue acompanhando os próximos vídeos. A gente vai começar pegando leve. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí, rapaziada, se inscreve no canal e 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 at É difícil! Não dá, eu não quero! Não dá, não dá, não dá, não dá! Oh my god! Nossa! Passou bonito! Splash! Ah! 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 O cara tá igual o Garrincha aqui ó, com as pernas em torres. You plop it, and you do this? Yeah, yeah, exactly. Where do I put the slack? Just put it away. Like a... Oh, boy! Não tem como! Não tem como, ele tá tentando aprender um negócio que não tem como mandar. Oh! Nossa! Caraca, o Ivan descobriu o novo mundo dele. Aí, mano, foi quase. Que isso? Como assim? Como assim? I can't even stand! Loucura com doideira! A gente tá sendo massacrado! A gente só botou uma letra nele. Dois. Dois? Ah tá, duas. Dois. Dois. Oh! Uh! Uh! Caraca! Qual manobra eu apelarei com eles? Dois! Eu já acertei isso uma vez, calma. Oh! Já não sabe essa! Eu vou acertar minha manobrinha só por honra, porque eu queria muito acertar essa só de bobeira. Vamos lá! Agora! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Calma! Não, não, não! Deixa ele tirar isso. Ah! 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 Tchau, me! Ah, não! 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 Oh! 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 Ah! Ahhh! Calma ai, aos pouquinhos a gente vai! GOOOOOOOL! Essa aqui é muito difícil! Pega essa! Pega essa! Pega essa! Falou que valeu, tá balado. Ooooooooh... Ooooooh... 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 What the fuck? Shit, this nigga dead! Ooooooh... 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 Agora eu plantei mais um. Eu plantei mais um? É dois cagos, vamos. Com certeza vai dar muito a pena eu tentar assim. Ooooooh... Ooooooh... Nós te ensinamos, em português, tantos trechos loucos. Sim. Só manobra. Só manobra. Só manobra, porra louca. Só manobra, porra louca. Só manobra, porra louca. Rapaziada, se inscreva lá no canal do Johnny Geiger. Se inscreva lá nos vídeos dele e no canal dele. Muito obrigado por estar conosco. Por estar jogando conosco. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Valeu rapaziada, se inscreve lá e é isso. Deixa o like.